Olá gente, bom dia, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem, vocês aqui estão aqui, meu nome é Chaco Santos Silva da Porta Aurelia que vocês já estiverem nesse vídeo Bem-vindos ao Porta do Designs de A gente, isso aí gente, vamos continuar com essa gravação Aqui nessa decoração da casa Vamos logo nessa parte da mesa aqui Vou botar o sombreado também na mesa É só você pegar um contra a gota aqui É só que o começo você vem aqui pra clarear ou pra escurecer mais um pouquinho, não precisa ser tanto ou melhor, você pode clicar fora e você pode fazer o seguinte botar o conta gota nessa parte escura da mesa e tem coisa aqui que foi revelada com as coisas que eu não que eu vi depois mas vou fazer depois isso aqui primeiro vou dedicar isso aqui vem aqui 1, 2, 3 então nessa cadeira aqui também essa cadeira deixa permanecer a mesma cor ela é nessa cadeira 2 aqui isso aí eu venho aqui também aí eu boto mais uma vez aqui e aí Obrigado. Eu já sei porque Estava dando errado aqui. Por causa disso. Eu tenho que voltar para a mesa para fazer isso aqui. E isso. E isso. Agora sim. Aqui você pode fazer a mesma coisa com a cadeira do lado esquerdo. Aqui você pode fazer isso aqui. Cadeira do lado direito. Pronto. Pronto. E essa parte aqui do... E dá para você escolher mais. Tinha quase um preto. Isso. Era esse detalhe que estava faltando. Agora. Se você quiser, Tony. Você pode pegar o conta gota. E aí E aí E aí E aí E aqui também, ó Pronto Vamos fazer a mesma coisa com essa cadeira aqui, ó Aqui você pode fazer duas vezes para definir mais isso aqui Aqui é a mesma coisa, se eu vim para cá, ó Não, essa cadeira não mexe, não Vamos mexer na cadeira esquerda Opa, agora a direita, ó Vamos para a esquerda de novo Aí você clareou mais aqui Você não precisa mudar muita coisa aqui nessa cadeira Você pode pegar esse branco E vim aqui, ó A mesma coisa aqui O que eu já puder Isso Então você tem que vir aqui, ó Vou logo Outra gota Isso Que você vir para cima Você vem aqui também na Isso aqui, clarear E arrastar aqui Depois vem aqui, ó Pronto Pronto E o chão também Chegamos em nove minutos Mexemos Mexemos aqui na iluminação e tudo Não tem mais nada que mudar, né Não vou botar nem maçaneta Vou deixar a maçaneta aqui, ó A maçaneta ficar mais ou menos Como se estivesse ocultando a maçaneta E se vocês gostaram desse vídeo E se vocês gostaram desse vídeo, gente Não esqueça de se inscrever-se no meu canal Ativar o sininho para a notificação Vou até tirar aqui a grade Dê um like também nesse vídeo Para que vocês possam também Assim, recomendar para outras pessoas assistirem E depois E também Vocês ajudam também Desculpa Recomendar Recomendar também esses vídeos Você reforça Assim, compartilhando para geral esse vídeo Compartilha esse vídeo para geral Chamando mais pessoas também Para assistirem Que é muito importante também Se vocês Até mesmo no Clip Caps Como eu compartilhei E eu agradeço Que a gente estiver assistindo pelo Clip Caps, né? Porque você sabe Porque ele também Dá para você assistir vídeo Ganhar dinheiro assistindo um vídeo com ele Saiba mais sobre esse Clip Caps Sobre também outros apps aí do Quai Tudo aí que estão Tudo aí O PicPay também Tá aí no link da descrição, né? Que você pode botar o código convite e tudo Mas não é necessário, né? Você viu como é que ficou essa mesa, né? Não foi? Como é que eu fiz aqui as cores Que eu Posso usar esse negócio assim de De fazer o que? Botar transparência Que é o que? Tirar o alfa Eu faço isso Só em último caso Eu não faço Nisso assim Em primeiro ou segundo caso Só em último caso E se você quiser ter uma coisa assim Bem detalhada Você pode Usar essa técnica Que eu botei muitos detalhes Não botei sombra E nada E eu vou deixar pronto assim mesmo Se vocês quiserem alguma mudança Alguma coisa Você pode comentar aí O que você O que estava faltando É porque eu não botei sombra Eu só coloquei uma coisa assim Meio superficial Se vocês estão vendo aqui Mas aqui é uma ideia mesmo No interior de uma casa Mais ou menos Não é Perfeita como as outras Em pixel art Mas é o que eu fiz É o que eu pude fazer Porque eu não Aí eu não baseei em nada Aqui eu só basei O que estava na minha cabeça O que Que eu pensei rápido em fazer E foi uma decisão Que eu tomei Para chegar a esse ponto E eu espero que vocês estejam gostando Desse vídeo Gente E desse conteúdo E espero que vocês Também façam medo Façam Larga de preguiça Baixe aí o Baixe aí o Baixe aí o Pixel Studio gente E faça também Você que até Você também que está assistindo Pelo Clip Claps E você quiser me ajudar Pode ajudar Mas faça também Bota em prática também O que você está fazendo isso aí ó O que eu estou fazendo Baixe o Clip Claps Porque ele é muito bom para você Usar E olha só como ficou Tá vendo Se vocês chegaram até aqui Me ajuda também a atingir 4 mil horas assistido E ler meu blog Que esse canal nasceu do meu blog E me sigam no Instagram Então eu fui